Na tela do SBN Manhã agora as meninas do futebol, nessa semana de homenagens aí a elas. O Dia Internacional da Mulher foi oficializado em 1975 pela Organização das Nações Unidas para celebrar as várias conquistas nas áreas sociais, políticas e econômicas. De lá para cá muita coisa mudou, inclusive no esporte. Em Teixeira de Freitas o dia foi marcado por Campeonato Feminino de Futebol no Centro Social Urbano. Foram oito equipes participando do evento, das cidades de Itamaraju, Itabatã, distritos de Santo Antônio e Cachoeira do Mato, além de equipes da cidade de Teixeira de Freitas. Foram 140 mulheres ao todo, 16 em cada equipe. De acordo com a coordenadora do centro e uma das idealizadoras do campeonato, Juliana de Freitas, a tendência é aumentar o número de equipes e de estrutura a cada ano. A gente iniciou porque o Centro Social Urbano não tinha esse evento e aqui é frequentado por senhoras, jovens, adolescentes. Aí a gente teve a ideia junto com o Manivaldo de iniciar esse progresso e eu tornei esse evento que já está, esse já é o sexto. Manivaldo Rodrigues, que já trabalha há 16 anos com futebol feminino, diz que o campeonato é um incentivo a mais para as mulheres que gostam do esporte. Tem a seleção de Teixeira de Freitas e hoje é bicampeã baiana de futsal. E a gente tem também os torneios regionais e a gente disputa na região o ano todo, anual. E tem o treinamento também aqui no CSU e geralmente a gente treina ao sábado à tarde. E para a mulher a gente tem bastante atividade feminina, deveria ter mais. Embora a gente tenha uma acesa de campo muito grande na nossa cidade, né? Então, priva a gente um pouco de ter mais atleta, mais valores no nosso elenco feminino. Incentivar e valorizar mulheres como Jamile de Jesus, de 22 anos. Sem vaidades aparentes, mas sempre valorizando a autoestima e a independência, a relação dela de amor ao futebol é antiga, desde os 11 anos, assim como as responsabilidades. Começou a trabalhar com 12 anos, hoje é casada, tem dois filhos e trabalha como segurança. Ainda faz bicos para ajudar com as contas de casa. Diz que muito ainda tem que avançar. Comecei trabalhando em uma roça de... Eu adubava eucalipto, depois já peguei... Já colhi café também, né? Então, desde muito cedo eu comecei a trabalhar. Nas horas vagas você faz o que quando não está jogando futebol? Aí eu fico com meus filhos. Jamile diz que a mulher garantiu muitos direitos e ao longo dos anos tem conquistado bastante. Mas acha que isso é só o começo. Nós mulheres, apesar de muitas conquistas, não somos valorizados como devemos. Ainda vemos muita violência doméstica contra mulheres. Então eu espero mudanças total na mulher, né? Para melhor, com certeza. E eu espero sim que tenha mais torneio, tenha mais reconhecimento no futebol para as mulheres também. Uma seleção futuramente. Sabrina tem 17 anos. Para ela, em campo, vale tudo o que elas têm direito. Claro, também a segurança, de acordo com as normas do esporte. Vale batom, vale unha pintada, vale uma maquiaginha, um protetor solar, vale tudo. Menos brinco e cordão e aliança que a gente tem que tirar, porque caso pode machucar as atletas também contra quem a gente joga. A atleta e também professora de educação física, Cleonice Cesario Américo, conhecida por Cafu, diz que o futebol feminino na região precisa de mais reconhecimento e oportunidade. Em 96, quando eu iniciei no futebol, tinha um senhor de nome Cidadão, Cabo Cidadão, que hoje está em Porto Seguro. Ele nos treinava no campo onde hoje é a escola G6, Nasso do Nascimento. Então eu acordava, eu lembro que eu acordava 5 horas da manhã, ele passava na minha casa, a gente ia treinar, fundamentos. E nessa oportunidade ele esteve em São Paulo, aí precisava levar duas jogadoras para lá, eu e a Edna foram escotadas e nós fizemos um livro de ouro. Saímos na rua pedindo ajuda, só que as pessoas se recusaram naquele momento, porque para eles não era interessante prestigiar o futebol feminino, até porque então naquele momento não estava em evidência e eles não tinham retorno nenhum. Ao redor do campo, os familiares, filhos, pais, maridos e namorados estiveram para prestigiar. Edinaldo veio acompanhar a irmã, Júlia. Para a irmã, a família, todas as amigas dela que eu conheço também, futebol, é importante para a gente, para a saúde da gente. Música 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 Música